A mais antiga escola de Samba Capixaba abriu os desfiles da última noite no Carnaval de Vitória. Alguinos da Piedade levou para a comida a própria história. O Samba Enredo Piedade, 60 anos, noticéia carnavalesca de conquistas, fez o público vibrar. A história de lutas e glórias foi representada nesta ala. Guerreiros seguravam escudos com as datas dos 14 títulos conquistados pela escola. O último carro alegórico conduziu a rua mais famosa do centro de Vitória, a rua 7, o berço da Moegia Capixaba. Alguinos de Jucutuquara foi a segunda a desfilar. A escola fez boa homenagem ao município de Itabimirim, no sul do estado. Na avenida, fantasias luxuosas e uma invasão de cores. A rainha de bateria, Lorena Bragato, desfilou de coruja, símbolo da Jucutuquara. As fitas pretas no peito dos membros da diretoria e da harmonia eram um sinal de luto. No último carro alegórico, o rosto do presidente da escola, que morreu vítima de infarto na semana do carnaval. A frase, uma vida, uma história, uma escola, resumiu a trajetória de Adilson Ribeiro. A volta da nuvem pega o grupo especial Goiásinho, de baixo de chuva forte. Em tempos de escasez de água, para muitos roliões, isso é sinal de sorte. Foi um desafio sambar com a pista escorregadia. Mas isso não atrapalhou o desfile da família imperiana. Afinal, Samba e Enredo, espelho, espelho meu, falavam sobre as águas, exaltavam a Iemanjá, a rainha do mar. E no próximo bloco, tem mais carnaval de vitória. Você vai conferir todos os detalhes dos desfiles da Independente de Boa Vista e da Mug. Não saia daí!